Na cidade de Visópolis, um rapaz de 22 anos ficou ferido depois de ser atingido por golpes de canivete. Fantônio, você vai falar agora pra mim sobre esse caso, por favor. Muito bem, Nicolás, peço desculpas aí porque era pra mim ter falado no bloco anterior, mas eu esqueci desse detalhe. Na cidade de Visópolis, um jovem de 22 anos, ele foi agredido com vários golpes de canivete por um homem, um homem de 38 anos. Isso porque o jovem de 22 anos, ele tinha, ou ele tem um relacionamento com uma mulher que está em processo de separação do homem. Mas, segundo informações, ela ainda continua em convivência com ele, morando no mesmo local. E aí, por motivos de ciúme, o homem chegou até o local. Existem imagens que a polícia conseguiu do momento em que o homem chega, conversa com o jovem, os dois entram em luta corporal, e ele aplica vários golpes com um canivete contra essa vítima, que foi socorrida. Ele foi levado para o hospital e não corre risco de morrer, e o homem foi preso. E é esse, Nicomédias, mais um fato, mais um episódio daquela situação em que o homem não concorda com o fim do relacionamento com a mulher, e quando ela começa a ter, a buscar uma nova vida, um novo relacionamento, ela acaba tendo problema com o ex. Mas, nesse caso aí, a polícia já tomou as devidas providências e o cidadão vai responder por esse homicídio tentado, e ainda, a questão, ainda vai ser avaliada também a questão da violência doméstica contra a ex-mulher dele, Nicomédias. É, vai responder lá, né, Fantônio? É. Obrigado, viu, Fantônio Peço? Paz, paz, paz para Divisópolis. É, paz para a nossa região, né?